Fala aí otakus, beleza mano? Sejam welcomidos a mais um videozão seguinte, falsos heróis, sim, falsos heróis Lembro-me de falsos inscritos que não deixam o like aqui, deixa aí mano, seja humilde Falsos heróis The Boys, que série incrível é mano, que série bolada E na voz aqui do Lex Clash, então vamos conferir aqui meu parceiro E é isso mano, só Fortalece nosso canal, ouvindo nossos sons também no Spotify, link na descrição Mais uma pessoa desaparecida e a mídia lucra em cima da dor da família Um senhor heroicamente reage a assalto e ele que é preso no lugar do assaltante Empresários continuam lucrando em cima de jovens artistas e os deixam sem nada E os engravatados bem, eles continuam acenando isso Essas são as notícias de hoje Eu já tô cansado disso tudo De ver como segue nosso rumo Vários capitão pra trás, correndo Você desliga a grana e brisa em todo mundo Tão acelerando tipo a train, não ligam pra nada nem ninguém Alcoolizado mais uma batida, você perde a cadeira e eles nem tem E eu nem sei Porque são tantas mentiras que jogam sobre nós E eu que acreditem Mas cês tão sombrio ou são no máximo falsos heróis Várias raias bem fundo desse mundo Várias porque já perderam tudo Onde tá a nossa luz estrela pra guiar a gente nesse tempo escuro Porque poucos tem um olhar tão puro Até ver como funciona o mundo E saber que o sonho que demonstra pode talvez se quebrar em um segundo Copa um mar profundo Se você quer entrar no time, cê vai jogar sujo Eu me recuso Eu não quero ser mais um super herói E eu que escolhi ser diferente Mesmo nadando contra a corrente Se for necessário eu piso em vidros Por você eu faço contente Com só um objetivo em mente Siga em frente, sempre ranja o dente Pra fazer tu entender que são esses super heróis que precisam da gente Vocês são o meu composto Vindos sendo o seu próprio herói Vocês são o meu composto Vindos sendo partidos depois Nem destruiu Todo medo e insegurança que por dentro nos com oi Super heróis Falsos não merecem respeito Não conhecem essa dor Como nós Tiros me ferem Mas não tanto quanto as vozes De gritos que escuto entre nós E por mais que coloque entre nós o escudo Não vão calar a minha voz E eu vejo vários soldier boys Vestindo a camisa dessa pátria Dizendo que sempre vão tá entre Mano, tipo Eu pensei que fosse um rap de The Boys, né? Tipo assim Como a gente tá acostumado a ver aí, né? Enfim, vocês tão ligado como é rap Tipo, do Naruto Falando do Naruto, tá ligado? Mas é que ele pegou meio que a série E meio que Que fez uma metáfora, né? Tipo Pegando coisas que São abordadas na série Que tem a ver com o dia-a-dia De muitos, né? Acredito que Dele Dele mesmo E ficou muito bom Curti, mano Ficou muito bom, velho Mas eles não querem saber de você Só querem roubar o seu poder Pra quando você não tiver mais nada Ser refém do que eles quiserem fazer Eu jogo os pensamentos para o ar Assim como o Black Noir Me pego conversando comigo Mesmo buscando encontrar Um caminho que eu possa seguir Acho que acabei de encontrar Tipo bruto quebro esses supers Com palavras que eles não querem escutar Vocês são o meu composto Vem 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 Sendo seu próprio herói Vocês são o meu composto Vem 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 Sendo parte dos The Boys Isso destrói Todo enredo Insegurança Que por dentro nos corrói Super-herói Falsos Não merecem respeito Não conhecem essa dor Como o nosso Ok E você sabe Lex Clash, né? Só vem com a gente A nobreza vem de dentro E é o ato de ajudar Deixa o like Compartilha E se inscreve Se gostar Ok Então você é o novo recruta, não é? Não Seja bem-vindo aos demais Recruta Tem que mamar, pô Mano, mas sério Brincadeira Cê é louco, velho Cara Diferente, mano Ficou diferenciado Que é uma parada Totalmente diferente Relax Principalmente na parte visual, né? Ficou muito Braba, mano Nessa visualize Eu curti, mano Eu curti Ficou interessante E que letra, mano A letra Me tocou De certa forma Me deu uma Uma tocada Ficou muito boa, mano Parabéns, hein? Letra Fantástica, cara Ficou perfeita, mano Como eu falei Não é um rap Do The Boys Propriamente dito É Traçando um paralelo Ali com O acontecimento da série Com algo que acontece Na vida de Muita gente No dia a dia Ou muitas vezes Acontece na vida Do próprio autor Eu não sei Mas o que acontece Na vida de muitos Tá ligado? É Muito bom, mano Curti esse paralelo Que ele fez Ficou muito bom E que letra, né? Mano Que o que destacou Pra mim Foi a letra Ficou incrível Eu curti Pra cacete É Muito bom, mano Muito bom Top demais E é isso aí Lex Clash, né? Mandar nobreza Vem de dentro É o ato De mamar, cara Deixa o like Se inscreve no canal É isso aí, pô